Olha, maconha é encontrada dentro de carro aqui em Erechim. Foi durante a noite desta terça-feira, quando a Brigada Militar abordou um automóvel modelo VW Gol na rua Basílio Anzanelo, no bairro Cerâmica. Dentro desse veículo foi localizada uma porção de maconha pesando 6,2 gramas. O condutor assumiu a propriedade do entorpecente e, diante dos fatos, os policiais confeccionaram no local um termo circunstanciado. Onde o rapaz de 30 anos de idade foi ouvido e, logo após, liberado.